Fala pessoal, vou deixar um assunto aqui muito importante pra vocês, muito sério pra mim, né, como lutador. Eu vivo recebendo vários desafios aí, um deles foi um de Vitor Belfort, é um cara que tá apagado, que tá aí na merda aí, né, no mundo da luta, que ninguém gosta desse cara, ninguém vai com a cara desse cara, é um cara insuportável no mundo da luta, e me desafiando, até falando besteira, já começou a falar da minha vida pessoal, já começou a falar até da minha estética, tudo, que faz, sabe, aquela coisa agressiva, chata, ele começou igual a Bambam, e pelo fato de ter começado igual a Bambam, vai cair igual a Bambam. Velho, eu aceito o seu desafio, eu vou te pegar, pode aguardar. E como vocês puderam ver, a Celino Popó Freitas aceitou o desafio do Vitor Belfort, é isso mesmo, nós vamos ter Popó contra Belfort no boxe. E antes de dar aqui a minha opinião sobre isso, eu penso a você que ainda não é inscrito, vai se inscrevendo, vai deixando o like se gostar do conteúdo pra dar aquela moral, e vamos lá o que eu penso em relação a isso. O Popó vem enfrentando aí influências, né, pegou o Whindersson Nunes, pegou o Júnior Dublê, pegou o Bambam, nenhum é lutador de verdade, o melhor de todos aí é o Whindersson, que é um lutador mediano, com todo respeito, mas ele não é um lutador de boxe. E agora, meus amigos, o caldo entornou, o buraco é mais embaixo, porque estamos falando de um dos trocadores mais viscerais da história do MMA. Não tem o boxe do nível do Popó, passa muito longe disso, mas o problema aqui nem é esse, o problema é a questão de... O Belfort foi e é lutador de verdade. O Belfort, apesar de faixa preta de jiu-jitsu, tinha como principal arma o seu boxe no MMA. Ou seja, ele vai com o boxe, que não é o mesmo do Popó, é verdade, mas ele é sim um boxeador, infinitamente melhor do que todos que o Popó vem enfrentando até aqui, que são influências, e vai ser cerca de 20 a 25 quilos mais pesado que o Popó no dia da luta. É muita diferença de peso, diferença de pegada, a idade dos dois é praticamente a mesma, não me lembro o que é a idade do Belfort, mas ela é uma idade bem próxima da do Popó, então o Popó não vai ter a vantagem de estar pegando um cara que sim é muito mais pesado, mas que não é lutador. Esse cara é muito mais pesado, é muito mais forte, é maior e foi lutador, e tem pegada, tem poder de nocaute. Na minha opinião, essa aí, o Popó tem uma chance relevante de perder, apesar de eu colocar ele ainda como um leve favoritismo. Agora eu quero saber de você, qual a sua opinião? Você acha que o Vitor Belfort consegue vencer o Popó? Acha que eu estou exagerando aqui, falando que o Vitor Belfort sendo muito mais pesado vai dar problema, e o Popó vai chegar lá e vai passar o carro? Não deixe de opinar aí embaixo no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, vai deixando o like se gostou do conteúdo. Tamo junto, valeu e até mais!